E vem seu homem no rádio, portão do cemitério, e vem seu homem no rádio, portão do cemitério, e vem seu homem no rádio, portão do cemitério, e vem seu homem no rádio, portão do cemitério, ele vem trazendo força para esses filhos do cemitério, ele vem trazendo força para esses filhos do cemitério, era um velho muito velho, morava numa casa muito velha, era um velho muito velho, morava numa casa muito velha, Esse velho tinha mironga, esse velho tinha miçanga, mironga de mirongue, miçanga de miçangue, mironga de mirongue, miçanga de miçangue, a tutu a tutu balu a il, a tutu a tutu balu a il, a tutu a tutu balu a il, a tutu baba, E a tuto baluai é um velho orixá E a tuto baluai é um velho orixá E ver o velho no caminho toma bênção Deus abençoe, Deus abençoe a tuto baluai Deus abençoe, Deus abençoe a tuto baluai O teu amor é meu orixã, nosso tesouro é o... O Kairi Kaira, nosso tesouro é o... O teu amor é meu orixã, nosso tesouro é o... O Kairi Kaira, nosso tesouro é o... O Kairi Kaira, nosso tesouro é o... Adore as almas, salva pra benedito. Mas o povo das almas, quem viu, não pode esquecer, quem viu. Mas o povo das almas, quem viu, não pode esquecer, mas ele mora numa pedra furada. Seu molo morava nela, mas deu sua morada. Mas ele mora numa pedra furada. Seu molo morava nela, mas deu sua morada. Já vai seu molo morava por portão do cemitério. Já vai seu molo morava por portão do cemitério. Já vai levando todo o marro do cemitério pra calunga. Já vai levando todo o marro do cemitério pra calunga. Meu pai Oxalá é o rei, venha nos valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha nos valer. O velho ômulo, a totobá lua e a totobá lua e a totobá lua e é o velho Oxalá. Eu fiz um pedido, as santas almas da totobá lua e é o velho Oxalá é o rei, venha nos valer. Eu fiz um pedido, as santas almas da totobá lua e é o velho Oxalá é o rei, venha nos valer. Eu fiz um pedido, as santas almas da totobá lua e é o velho Oxalá é o rei, venha nos valer. Eu fiz um pedido, as santas almas da totobá lua e é o rei, venha nos valer. Eu fiz um pedido, as santas almas da totobá lua e é o rei, venha nos valer. Eu fiz um pedido, as santas almas da totobá lua e é o rei, venha nos valer. Eu fiz um pedido, as santas almas da totobá lua e é o rei. Eu fiz um pedido, as santas almas da totobá lua e é o rei, venha nos valer. A barquinha de Noé, sete anos navegou, ela bateu na pedra e as almas não se afogou. Ela bateu na pedra e as almas não se afogou. Eu passei na ponte pela madrugada, eu passei na ponte pela madrugada. Os tambos unia e as almas trabalhavam, os tambos unia e as almas trabalhavam. Mirongueiro sentado no toco, lembrando do cativeiro. Quando chega na brauna, ele estremece o mundo inteiro. Quando chega na brauna, ele estremece o mundo inteiro. Casca de pau tem mironga, lá no cruzeiro ou prata. Casca de pau tem mironga, lá no cruzeiro ou prata. Mas quando o pau é duro na calunga, seu mirongueiro ou prata. Mas quando o pau é duro na calunga, seu mirongueiro derruba. Quando o pau é duro na calunga, seu mirongueiro derruba. O pau é duro na calunga, seu mirongueiro ou prata. Mas quando chega na calunga, seu mirongueiro ou prata. Tem um lindo cruzeiro O espírito velho vem lá de Angola Nesse cruzeiro para ser um feiticeiro Vem lá de Angola Nesse cruzeiro para ser um feiticeiro Salve, salve, Pabiridito Salve, Vovó Cambina Salve, Vovó Maria Cunga Salve, Pazão Eu perdi as almas, as almas me atenderam Eu perdi as almas, as almas me atenderam Era santa as almas, a do cruzeiro Era santa as almas, a do cruzeiro Eu perdi as almas, as almas me atenderam Eu perdi as almas, as almas me atenderam Era santa as almas, a do cruzeiro Era santa as almas, a do cruzeiro Salve, Salve 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 Eu vou credo em cruz, Ave Maria. Salve. E o jeito é a famosa? Graças a Deus, irmão. Lá no cruzeiro das almas, Aonde as almas vão rezar, Lá no cruzeiro das almas, Aonde as almas vão rezar, As almas choram de alegria, Quando os filhos se combinam, Também choram de tristeza, Quando não quer combinar, As almas choram de alegria, Quando os filhos se combinam, Também choram de alegria, Quando não quer combinar, Aonde as almas vão rezar, No cruzeiro das almas, No cruzeiro das almas, Salve. 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 De vós, de brona, deixe grão grátis Me ajude pé chover amor De Deus me achatajar Me ajude a atrapalhar Me ajude pé chover amor De Deus me achatajar Me ajude a atrapalhar O pão do Rosário Bento O pão do Rosário, bonito A combate com os inimigos Rezando, Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita seus vós Bendita a mulher Bendita o fruto Do vosso ventre Nasceu Jesus Que mais Me ajude a tremer Quem vai? Me ajude a tremer Quem vai? Me ajude a tremer Agora que eu quero vir Quem vai? Me ajude a tremer 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 Agora que eu quero vir Eu firmo aqui Eu firmo lá Eu firmo em qualquer lugar Tô firmando no cruzeiro Nas suas casas Eu firmo em qualquer lugar Quem vai? Me ajude a tremer Quem vai? Me ajude a tremer Agora que eu quero vir Com o pulpo do cruzeiro Com as almas Do cativeiro Proteger mais esse espelho Que perde nesse cruzeiro Quem vai? Me ajude a tremer Quem vai? Me ajude a tremer Quem vai me ajudar a tremer Agora que eu quero vir Pai Rocha, nação, jogueiro Pra ajudar E olhando esse mundo Vejo a guerra como está Eu vou pedir A Nucruz, Eceu, Atotubaluaê E olha essa doença Que nessa terra está Quem vai me ajudar a tremer Quem vai me ajudar a tremer Quem vai me ajudar a tremer Agora que eu quero vir A Santa Sama que vai me ajudar Correndo a gira do espelho De dia e de noite E levou todo o mal Do caminho desse espelho E mandou toda a doença Para ele não perturbar Quem vai me ajudar a tremer Quem vai me ajudar a tremer Quem vai me ajudar a tremer Agora que eu quero vir Minhas preta velha Quem mandou fazer esse laço Minhas preta velha Vem me dizer quem mandou A Nucruz, Eceu, Quem mandou Fazer esse laço São velho feiticeiro Desamarra esse laço dos filhos do terreiro Desamarra esse laço dos filhos do terreiro O Lá na mata tem cachoeira onde baiano chora Lembrando do cativeiro O Lá na mata tem cachoeira onde baiano chora Lembrando do cativeiro baiano Passa a mão machada em cavaco Que voa longe quanto baiano O baiano mais bonito é o tom Baiano, perma meu ponto Desses filhos na Bahia Quem tem medo de cobra Não põe o pé em rudia Baiano, perma meu ponto Desses filhos na Bahia Quem tem medo de cobra Não põe o pé em rudia Eu teme meu usar o vento Quem me deu foi o meu pai Eu teme meu usar o vento Quem me deu foi o meu pai No dia que eu rezo muito As contas de ouro cai No dia que eu rezo muito As contas de ouro cai Eu teme meu usar o vento Quem me deu foi o meu pai Eu teme meu usar o vento Quem me deu foi o meu pai No dia que eu rezo muito As contas de ouro cai No dia que eu rezo muito As contas de ouro cai Salve o ponto do Rosário Bento Salve o pai Benedito Salve a vó Maria Cumbia Salve a vó Cambina Salve o pai Joaquim Salve o pai Jacó Salve o pai João Salve o seu milhão guia O nego velho está no cruzeiro Está firmando o luteiro Vai lembrando o da sanzara Lembrando o do catibi O nego velho está no cruzeiro O nego velho estou trabalhando Vai lembrando o da sanzara Lembrando o do catibi O nego velho vem na terra Vem firmar mais o seu porto Com a força de Oxalá, as santas vão trabalhar E o negro velho tem o pé no chão Vem lembrando nossas alas Pra olhar mais esse espelho Vão lhe dar proteção Salve, salve Salve o espeto velho O negro velho firmou seu ponto Vem lembrando da ex O ponto de negro velho Ele tá com o pé no chão E o negro velho Vem lembrando da ex O ponto de negro velho Tá na sola dos pés O negro velho firmou seu ponto Vem aqui, o negro velho firmou lá Com a força das santas almas Esses feitos vão ajudar Salve, salve Salve o terreiro do Pai Benedito Salve a força das orações Salve o rumbando da raiz Salve o cruzeiro Salve a fumaça do cachimbo da vovó Pai Benedito Passou a rumbando da xeira Pai Benedito Passou a rumbando da xeira Cheira cravo e cheira rosa Cheira flor de laranjeira Cheira cravo e cheira rosa Cheira flor de laranjeira Cheira cravo e cheira rosa Cheira flor de laranjeira Cheira cravo e cheira rosa Cheira flor de laranjeira 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 Obrigado.